19 de março Eu acredito que o universo seja uma dinâmica em movimento constante. Pela perspectiva que eu tenho, tudo muda, tudo se renova, tudo se modifica. Tenho a impressão de que a vida se agarra a padrões que se repetem e vão traçando uma espécie de mapa que quando a gente visualiza pode mudar a direção. Foi assim que eu percebi nos meus inventários que toda vez que eu sentia medo eu fugia para a bebida, drogas ou até a obsessão de controlar alguém. Era medo, só medo. Com essas fugas eu abandonava a mim mesmo e ignorava o meu mapa, o meu próprio curso de progresso espiritual. E meu progresso estagnava. E tudo de ruim me acontecia, como se fosse um alerta para que eu retornasse ao meu próprio progresso. Me jogar na autodestruição ou me jogar na incessante tentativa de resgatar o outro de sua insanidade me parecia romântico, boêmio e até nobre. Posso racionalizar e dar justificativas para os abusos. Dizer que eu mereci ser punido porque fui mal e entrar na espiral de distorcer a realidade até me consumir. Mas abuso será sempre abuso. Cabe a mim dar um basta e aceitar minha realidade por mais dolorosa que ela seja. Remover o espinho que está infeccionado ao invés de tapar a ferida. Começo o processo de cura quando paro de fugir. Posso perdoar o mal que me fizeram, mas ainda assim posso processá-los legalmente porque cometeram um delito. Não para me vingar ou punir, mas sim porque cada um deve assumir a sua responsabilidade por seus atos. E eu não deveria encobrir as faltas dos outros só para ser apreciado ou santificado. Ou até um mártir estaria fugindo da responsabilidade comigo mesmo de cuidar de mim. O meu padrão? Eu tenho poder para me mudar. Meditação para o dia. Só por hoje não vou distorcer a realidade para encontrar soluções fáceis. Terei coragem para fazer o que tiver que ser feito para garantir minha sobriedade.